Olá, amores, tudo bom? Querida tia Alessandra, que está aqui juntinho com vocês para a nossa videoaula. Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Meus amores, nossa videoaula será na disciplina de Cidadania, Moral e Ética. Então, vamos observar que hoje nós falaremos sobre a destruição da Amazônia, com conteúdo esse que você encontra na páginas 101 e 102. Observem. Floresta Amazônia, um imenso tapete verde formado por árvores. É assim que se vê a Amazônia do céu. Olha que belíssimo, pessoal. Mas, se formos chegando mais perto, teremos surpresas entre as árvores da floresta. Ali moram onças, macacos, araras, tucanos, tamanduás. Ali nascem plantas e flores raras. Ali, existem rios enormes, cheios de peixes. É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo que existe na Amazônia. São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas. Um tesouro único no mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os índios, com quem não cansamos de aprender. Além de ser um lugar exuberante, a floresta é também muito importante para a saúde do planeta Terra. São as árvores que limpam o ar que respiramos pelo processo da fotossíntese. Processo em que as plantas absorvem o gás carbônico do ar e da água para a obtenção de energia, liberando na atmosfera o oxigênio, fundamental à vida. Dizem até que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Ela é tão grande que ocupa pedaços de nove países. Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Degradação da Amazônia. Poderíamos pensar, que bom ter uma floresta como a Amazônica, com tanta diversidade de flora e fauna e ainda fazendo tanto bem à humanidade. Mas a realidade é preocupante. Olha só na figura que nós temos aqui no nosso slide. No meio dessa floresta, ali o desmatamento. Ali a degradação. Ao longo dos últimos anos, um território imenso da floresta vem sendo desmatado para a plantação de pasto e criação de animais. Garimpos clandestinos destroem vegetação e poluem águas, procurando metais preciosos. A extração de madeira sem fiscalização arrasa muitos milhares de quilômetros quadrados. Então, vocês podem observar que, através desses garimpos clandestinos, dessas extrações de madeira sem fiscalização, ocorre a devastação da nossa floresta. Além de destruir a floresta, há também a poluição das águas. Animais são caçados ou vendidos indiscriminadamente, principalmente àqueles animais cuja espécie é rara. Então, há um comércio muito grande desses animais que são raríssimos e as pessoas compram. Então, existem várias pessoas que, às vezes, querem esses animais vivos ou, então, querem só para colocá-los empalhados nas suas casas para mostrar ali às pessoas uma forma de riqueza daquilo que elas possuem, daquilo que elas podem obter através desses animais. Isso coloca em risco esse verdadeiro tesouro da natureza. E a nós também, pois a Amazônia tem uma função muito importante no equilíbrio ecológico do planeta inteiro. E fique bem claro, gente, não é só aqui no Brasil que nós temos que a floresta amazônica, ela é, digamos assim, apropriada, que ela traz benefícios somente ao Brasil, mas ela traz benefícios a todo o planeta. A floresta, seus animais e recursos naturais estão desaparecendo. Isso é fato. E nós, o que podemos ou devemos fazer? Observe ao lado, gente. A imagem que vocês têm é uma imagem de devastação, onde o que antes nós percebíamos que havia muitas árvores, a floresta era cheia de árvores, agora só há um campo ali, e esse campo ali seco, sem nenhuma vegetação, está indo de encontro àquelas que têm vegetação. Ou seja, está cada vez maior esse processo de desmatamento. Cada vez mais as florestas estão sendo desvastadas, destruídas. Queridos, vamos à nossa atividade no livro, da página 103 até a página 105. Diz assim na página 103. Faça o que se pede. Pinte todos os X que aparecerem no quadro. Onde você vê a letrinha X, você vai pintando. No B, agora, que palavra você encontrou? Depois que você pintou todos os X existentes, surgiu uma palavra. Que palavra foi essa? Escreva aí no item B. No item C, fala. O que você entende pela palavra encontrada? Você encontrou uma palavra. E você entende o quê em relação a essa palavra que você encontrou? Você vai escrever aí no item C. Na segunda questão, você vai ler a tirinha abaixo. A seguir, refletindo sobre a leitura, escreva as consequências da exploração irresponsável da natureza. Diz assim, nossa tirinha. Em nome do progresso, destrói-se todo santo dia. Florestas, animais, rios e mares. Não seria ótimo se pudéssemos parar esse tal do progresso? Depois que você observou essa tirinha, agora você vai escrever as consequências da exploração irresponsável da natureza. Então, escreva aí quais são as consequências de continuarmos explorando irresponsavelmente a natureza. Na terceira questão, aí diz com a ajuda da professora. Mas, no caso, vocês que estão no formato online vão pedir ajuda aos pais e aos responsáveis. E irão pesquisar nomes de árvores importantes dentro da floresta. E que são o principal alvo da extração ilegal da madeira. E escrever algum desses nomes logo abaixo na terceira questão. Então, você vai fazer essa pesquisa com o papai, mamãe, seus responsáveis. E no Google Meet, nós comentaremos um pouco mais. Na página 104, nós temos o shot ecológico. O shot ecológico aí de Luiz Gonzaga. O shot é mais ou menos assim. Não posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa tá difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que tá poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Então, essa música, ela é bem interessante. Ela nos traz aí verdades sobre a nossa floresta, a nossa floresta amazônica. E nos traz também alguma reflexão sobre o que nós estamos fazendo em relação à nossa floresta. Já na quarta questão, você vai fazer um desenho sobre o que reflete a letra da música acima. E depois irá pintá-la. Você pode já também pesquisar pelo YouTube aí essa canção, né? E você também já pode refletindo e fazendo o desenho de acordo com a música. Olha só. A música que trabalhamos cita um personagem muito importante na história da preservação do meu ambiente no Brasil, que é o Chico Mendes. Você já ouviu falar dele? Conhece sua vida? Então, vamos saber mais. Você irá pesquisar em revistas, jornais, internet, figuras e histórias sobre quem foi Chico Mendes. A seguir, você irá colar no quadro abaixo, montando um painel sobre sua vida e seu legado para nós. Você vai colher algumas reportagens sobre Chico Mendes e vai colar aí na quinta questão. No nosso atendimento no Google Meet, nós iremos abordar essas questões. Você irá falar um pouco sobre sua pesquisa. Amores, agora vamos dar continuidade ao nosso estudo, verificando agora sobre a extinção. Quando falamos em extinção, queremos dizer que um tipo de animal ou vegetal vai deixar de existir para sempre. Isso pode acontecer por causa de vários fatores. Há uma doença, mudanças climáticas, acidentes naturais ao longo dos séculos e etc. Mas, hoje em dia, esse processo de extinção está atingindo muitas espécies, animais e vegetais, muito rapidamente, por causa da devastação do meio ambiente, da caça predatória, da poluição do ar, dos rios e mares. Não podemos esquecer, porém, que toda a natureza está entrelaçada. Ou seja, é como se existisse uma enorme teia que liga todas as espécies umas às outras. Portanto, se uma espécies entra em risco de extinção ou mesmo extinta, as outras espécies também são prejudicadas e correm o risco de desaparecer. Quando alguns animais ou plantas desaparecem da terra, a ligação entre as espécies sofre demais e começa a haver mudança até no comportamento de alguns animais, desequilibrando todo o ecossistema. Algumas espécies desaparecem rapidamente como consequência da extinção de outras espécies e essa cadeia atinge até mesmo o homem. Portanto, é preciso preservar o meio ambiente e tentar sanar os problemas existentes para evitar a extinção da fauna e da flora por causa da intervenção gananciosa do homem que desmata, polui, caça e modifica o ambiente natural das espécies, comprometendo sua sobrevivência. É uma questão de consciência e de sustentabilidade. Há lugar para todos no mundo. Agora, amores, a nossa atividade será na página 108 e 109. A página 108. A extinção de animais é provocada pelo homem por meio da destruição do ambiente e do uso descontrolado dos recursos naturais. Marque a afirmativa correta em relação a esse desequilíbrio. Então, você vai marcar corretamente aí na primeira questão. Na segunda, você vai observar a figura abaixo. Você vai fazer uma interpretação dela e escrever no espaço destinado. O que realmente está acontecendo nessa imagem? Será que quando a pessoa corta a árvore vai nascer moeda? Lógico que não, gente. Então, eu quero que você faça uma interpretação daquilo que nós estamos vendo para que você tire as suas próprias conclusões. Já na terceira, você irá fazer uma pesquisa e vai listar algumas espécies, animais, vegetais ameaçados de extinção e quais são as causas deste problema. Queridos, vamos também aproveitar esse momento e falarmos sobre o trabalho de ética. Seu último trabalho do ano para a sua nota ética. O que é que você irá fazer? Observe. Você deverá realizar uma pesquisa sobre cinco plantas em extinção e também sobre cinco animais em extinção. Em folhas de papel ofício, você deverá colar imagens e escrever um pouco sobre cada uma dessas espécies. Deverá escrever sobre as cinco espécies de plantas e as cinco espécies de animais em extinção. Coloca o desenho, o recorte da imagem, a figura da imagem, descreve qual é essa espécie e descreve um pouco, fala um pouco sobre essa espécie. E a data da entrega será no dia 21 do mês de novembro de 2021. Esse trabalho você deverá entregar na secretaria da escola, tá certo? Quando vocês forem recolher as provas de vocês, vocês vão pegar as provas para que vocês possam realizar as provas finais, aproveitem e trazem também o trabalho de ética, tá certo? Até o dia 23 do 11, vocês deverão entregar esse trabalho na secretaria da escola. Então, meus amores, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos encerrando mais uma videoaula. Fiquem com Deus!